Você veio aqui, você comeu pizza de 10, e ela elogiou a pizza, né? Já que tá no Delisa, vamos falar da Delisa, então. Vamos falar da Delisa? Vamos falar da Delisa, então. Eu quero saber assim, porque eu sei que aconteceu um bagulho depois aqui do podcast, entre você e a Elisa, um bagulho mais íntima, e eu quero que você conte essa história com a gente. Eu não sabia que você ia falar esse seu bagulho aqui. Você jogou na mente. O público não sabe esse bagulho, só eu, você e a Elisa sabem. Então, eu quero que você conte pra galera. Você jogou na fogueira mesmo? Lógico, cuidado com a hora, por favor. Desculpa que eu vou, não, vou contar então. A Elisa Santos veio aqui no podcast, e eu achei ela, sempre achei, sempre fui um cara que achava ela bonita demais, só que eu não conheci ela pessoalmente, e aí eu conheci ela pessoalmente. Mas você quer saber tudo depois? Quer saber? É o depois que eu puxei, na verdade. É sobre o depois, o que aconteceu aqui tá no ar. Foi um bagulho psicológico, foi onde... Que verdade, normal. Nossa. Isso aí acontece. Tomara que o celular... Inclusive, um beijo pra Elisa aqui. Um beijo pra ele que vai voltar em janeiro aqui, é o fevereiro. É isso mesmo. Eu espero. E foi o seguinte. A gente saiu pra comer um bagulho, né, tio? Uma pizza, um bagulho... Certo. Um milkshakezinho de sobremesa. Aí depois eu falei assim, eu não acredito, eu lembro que eu falei pra ela, eu não acredito que eu tô do lado da Elisa Santos. Flirtando com a Elisa Santos pessoalmente. É porque do lado, elas já ficaram em frente. Então, mas você entende, o lado, existe o psicológico do quê? Do lado, de tipo, estou do lado de qualquer pessoa, e do lado, tipo, num flerte. Tipo assim, estou quase ficando com fulana. Você, quando você tá do lado da pessoa, por exemplo, a Elisa Santos, tinha já uma mãozinha? Não, eu meti essa mãozinha porque ela já é milhão. Porque de repente eu meto a mãozinha, ela já pega a mão, bota no meu pau e fala, gente, vamos ver se esse moleque é pá mesmo. Ela já entrou na minha mente sem entrar. Ela falou, oi, eu já tava, meu Deus, será que vai dar certo esse bagulho? Fiquei com um pouco de medo de broxar assim, de uma maneira. Tio, Elisa Santos, eu falei, mano, será? Calma, bebê. Aí eu falei, tô calmíssimo. Minha mente aceleradíssima, do tipo, você não tá calmo. Não adianta você querer provar pra ela que você está calmo, que você não tá calmo. Você era fã, você assistia, Elisa? Não, eu assisti não, todo mundo já viu um vídeo dela. Fã de o Bakul, fã de... Mas, tipo, já sabia quem era ela, até por causa do vídeo do canal Toguro e o caralho, beleza. E aí, né, só comer uma pizza, só que eu sou uma pessoa que, por mais que eu esteja muito mal, mentalmente, do tipo, aceleradíssimo, ansiosíssimo e bem seguro, eu não transpareço isso. Então eu fico metendo no psicológico, inclusive nesse exato momento eu tô falando muitas coisas. É, você pode resumir isso aí, essa história, né? Tô querendo render um corte grande, né, tio? Não, resumindo. E aí eu falei muito e ela, pô, notou uma dicção legal, achou engraçadinho, uma coisa legal. Ela resolveu falar assim, por que não? Aí foi, Paulo. E calma, você tá querendo já falar do Paulo, não, cara? Foi um amor. Foi um amor, um bagulho. Só que nesse primeiro dia a gente não ficou, tio. Porque o primeiro dia foi aqui, foi o segundo dia que a gente se viu e a gente não ficou. Porque eu não achei que tava afim. Eu falei, mano, tem 50 milhões de caras em cima dela, não sei se ela vai querer ficar comigo, né, tio? Tipo, vai querer ficar comigo o bagulho, não sei. Só que depois que a gente foi embora, ela mandou umas mensagens do tipo, tô bem afim. E aí eu falei, ah, então beleza. Aí marcamos e ficamos. Agora é a hora que você fala. Posso falar que é mentira? Trolei você, cara. É mentira, não peguei ninguém. Não peguei a Elisa Santos, não. Todo mundo me pergunta esse bagulho. Mas, calma, deixa eu deixar bem claro que isso daqui foi uma trollagem, eu não fiquei com a Elisa, tô brincando. Muita gente pergunta porque eu pedi ela em casamento no podcast, aí deu uma mão, um bagulho. E não, não fiquei com a Elisa. Inclusive, antes de você xingar a nós, ou se você já xingou a nós e dá tempo de se apagar seu comentário, a gente fez essa brincadeira porque tem muito comentário, muita galera falando por causa desse vídeo. Desse vídeo, é. Que ele pediu a Elisa em casamento viralizou no TikTok e tal. Então a gente fez uma brincadeira em cima disso, mas já vai pro próximo, que já tem uma próxima aqui. E aí, não, acima disso. E aí! Ó, que é o seguinte, o Gui ele tem uma fama, não vou negar, quero saber do público, quero saber de você, eu vou ser. Tio, calma, vai devagarzinho, né? Vai devagar, que se é assim você é minha fala. Você tem uma fama? Ah.